Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Play! Nesse vídeo eu vou abrir junto com vocês o meu primeiro skate de dedo, o meu primeiro fingerboard profissional. Sim galera, esse daqui o deck é de madeira, ele tem um rolamento aqui na roda e o truck dele é de metal. É sério, o meu outro tech deck, como vocês sabem, ele é todo de plástico, né? Eu curto muito ele, eu não vou dizer que tech deck é ruim, porque eu não acho tech deck ruim, mas eu queria ter um skate que fosse com o shape de madeira para eu ver também como ele é, né? Tipo, se vai me ajudar nas manobras e tal. Então ele está aqui, vem dentro dessa embalagem, o lacradinho desse jeito. Aqui mostra que o shape é de madeira, aqui mostra tipo manutenção do truck, como montar o truck, como colocar a tape no deck, né? A tape no shape. Então bora abrir, abrir aqui, largar as peças todas aqui que é mais fácil. O skate já anda pra caramba, olha isso! O bicho anda sozinho, tá maluco! Olha isso galera, meu tech deck não faz isso não! Caramba, que doideira! Bom, o anúncio diz que basicamente ele vem montado, só que você tem que fazer uma manutenção nas rodinhas, nos parafusos, pra ver se está tudo bem apertadinho. Então vamos ver, né? Tá, ele vem com essa chavinha aqui, desse lado aqui é a estrela, né? Philips, desse outro lado é a chave de boca, pra prender nos trucks e na... Ah, todas as porcas, né? Ó, eu tô vendo aqui, ó, todos os parafusos estão bem firmes. Não tô apertando nenhum praticamente, tá tudo bem firme. Ele vem com uma madeira, é maple, né? Essa madeira aqui, e ela é em camadas, ó, é como se fosse um skate de verdade. Bonitaço, hein? Aqui na parte de baixo é assim, dá pra colar uns adesivos se quiser, né? E olha só, a rodinha tem rolamento. Cara, muito rápido, faz até um barulho. Bom, vou rodar aqui as porquinhas pra não perder, porque eu não tô a fim de perder. Ah, mas tá bem travado. Ah não, essa daqui não tava não, hein? Oxi, essa daqui tava meio solta mesmo. Nossa, e não importa o quanto você prenda, tipo, não trava, sabe? O rolamento continua rodando, isso é bom, hein? Bom, já apertei agora as quatro rodinhas. Não tem mais risco de perder. E agora vamos colocar a tape. A tape vem assim. Ela é autocolante, então a gente precisa tirar aqui esse papel. Ela vem com bastante cola, olha ali, ó. Dá pra ver. Pronto, já tirei aqui. Agora vamos tentar não fazer besteira, né? Colar certinho essa parada aqui. Ali foi. Acho que é isso, né, galera? Pera, aí, dá pra pressionar agora, né? Aí, colou. Aí, beleza. Então já tá com a tape. Tá tudo certinho. O skitinho é bonito, galera. Bonito demais. E foi muito baratinho. Custou apenas R$34,00. Eu gosto de falar, às vezes, quando é muito baratinho assim, porque tem muita gente que acha que coisa boa tem que ser sempre muito cara. E não é verdade. Se eu paguei só R$34,00. E ele é bom, eu acho que vale a pena contar pra vocês, né? Quem quiser comprar também o skitinho, eu achei ele bom, galera. Por R$34,00 eu achei ele bom. Olha isso. O bicho anda sozinho. Vai vendo. Rolamentinho bom. Tá, ok. Agora eu remessei ele, né? Mas, ó. Só se eu soltar, não precisa nem embalar, ó. Ele já anda sozinho. Demais, né? Demais. Bom, então só bora testar. Vou dar umas triquezinhas aqui. Nossa Senhora. O bicho anda sozinho. Você tá maluco. Olha aqui. Eu sei que eu tô com a mão na frente. É por isso que eu uso a mão esquerda pra gravar vídeos aqui pra vocês. Daí vocês me perguntam. Peter, você é destro. Por que você grava os vídeos com a mão esquerda? Porque senão eu fico com o braço na frente da câmera. Vocês estão vendo, ó. Vocês quase não veem o skate. Minha mãe é grande. Vocês quase não veem o skate se eu andar assim. Vocês já entenderam, né? O que eu gravo com a outra mão. Então, beleza. Deixa eu continuar gravando com a mão esquerda. Cara, ele é bem demais. Você tá maluco. Ó. Vou mandar aqui umas triquezinhas então que eu sei com a mão esquerda, tá? Primeiro eu vou dropar aqui. Dropou. Mandou rock'n'roll. Voltou. Mandou um 50-50 aqui, ó. Deslizou, deslizou a bordinha inteira. Foi pro rock'n'roll. Desceu de fake. Encaixou aqui de stall. Bord slide, eu acho que se não me engano. Daí aqui mandei um smith. Desceu. Encaixou aqui de novo. Mandou um rock'n'roll. Rock slide. Encaixou aqui, encaixou aqui. Cara, ele é muito bom. Você tá maluco. Eu que não vou conseguir... Deixa eu ver se consigo aqui sim bater na câmera. Tá, tô quase dando um tapa na câmera. Se cair aí vocês vão entender. Ô, já mandei aqui, hein. Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo depois, testando ele na minha outra pista de Beyblade e também na minha pista de Tech Deck mesmo. Que eu tenho aquela pista de skate que eu já mostrei pra vocês aqui. Eu posso fazer mais vídeos andando com ela também. Mas eu vou falar, hein. Quem fala que esses skates com rolamento são melhores que Tech Deck, posso dizer que é verdade, galera. Não vou me desfazer de nenhum Tech Deck. E se eu tiver a oportunidade, eu vou comprar mais Tech Deck porque eu gosto muito. Mas é bom demais esses skates aqui também, tá? Eles são muito bons. São muito bons mesmo. Bom, galera, então esse foi o vídeo de testando o meu mais novo Tech Deck aqui na nossa arena de Beyblade. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E tchau! Tchau!